Aí tocando o Mucalu, que é uma figura que eu acompanho também pra um balanço de samba rock assim bacana. Aí eu vou fazer um samba rock. Mas pra fazer um samba rock eu tenho que falar de coisa tradicional, pra não sair muito na minha história. Então, tá aí a história. Música Pretinha, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Pretinha, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. E o que eu vi é como a que morreu, nessa letra que você me colocou. A balanço de nossa dança de voar, que o bom balanço virou o corpo estourado. Onde é o samba, eu vou pra me afasteir. Onde é o rock, eu samba pra dançar. Onde é o samba, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. A minha vida que vivia sempre até o mar. Onde é a vida que eu gosto pra lhe agradar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. Onde é o rock, eu vim só pra lhe agradar, cruzei o samba rock pra te conquistar. A malucaga que me lança, ela se apaixonou A velha amada lá em casa, agora ocultou o seu lugar Filho, mulher, toda hora de acordar Filho, mulher, toda hora de acordar